Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Olha só essa beleza que eu comprei na feira Paguei 30 reais Esse joystick maravilhoso da Microsoft SideWin The Force Feedback 2 Como vocês viram no vídeo da feira Ele não liga, não gera energia A gente viu aqui que ele é ligado direto na tomada 220, 210, 220 né, bivolt E simplesmente ele não acende nada, não responde nada Uma fonta interna, vamos precisar abrir para descobrir qual o defeito E é isso que vamos fazer agora nesse vídeo Então acompanha aí, com certeza sucata Vamos ver se eu consigo recuperar esse joystick Bora lá Bem, antes de começar a desmontagem Vou mostrar para vocês o sintoma Tá aqui o cabo ligado direto na energia Na régua Vou ligar agora Tá ligado Eu não sei se aqui deveria ter alguns LEDs Eu acho que aqui sim, né Aqui seria um LED Não acende nada Ele também não tem nenhum botão On e Off Pelo menos até onde eu observei aqui Eu não encontrei lugar nenhum E Mesmo ligando na USB Nada responde Nada muda Não há nenhum sinal no Windows também De que reconhecia algum objeto Algum dispositivo Simplesmente nada Então bora Bora desmontar Como vocês podem ver Eu não seria o primeiro a abrir Esse joystick, né Já foi aberto Os parafus bem espanados Bora lá Então aqui é a razão do problema De olho aqui eu não vejo nada Uma fonte bem simples Uma secundária bem Bem fraquinha Para falar a verdade O capacitor Ele é de 35 volts Significa que Aqui vai ser na faixa de uns 24 A gente tem aqui uma fonte Mais ou menos De 24 volts Mas para descobrirmos Se o problema é na fonte A gente primeiro tem que saber Se ela dá voltagem Vamos ligar ela Verificar o fusível Antes de ligar Aqui é o fusível Vamos verificar como é que está o fusível Beleza O fusível está ok Se tivesse algo errado Com a fonte primária Ela já teria arregaçado Esse fusível aqui Aberto várias coisas Então eu acredito Que o problema está sendo Na secundária mesmo Bem, vamos ligar E ver se sai voltagem Aqui na secundária Bem, ligado Olha lá 26 volts Ou seja, deve ser 25 volts Está dando um pouquinho a mais Então é 26 ou 24 volts Ok, então Será que a nossa fonte está boa E o problema está sendo no joystick mesmo Então vamos partir para ele agora Para começar o teste no joystick Vamos ver se tem curto na entrada Não temos curto Então a segunda coisa a fazer aqui É o seguinte Funcionou Um negócio tão besta, velho Impressionante essas coisas Vamos lá Mostra ali, ó Está aqui, ó Está desmontada ainda Eu estava fazendo vários testes Não ia filmar tudo Porque ia dar muito trabalho E ia levar muito tempo Mas fiz vários testes E até o fio aqui Também estava ok No teste que eu fiz ali Mas O problema ainda era no USB Está lá, ó Foi muito difícil descobrir Tive que usar um fone de ouvido Para poder identificar Que quando eu botava no USB Ele plugava e desplugava muito rápido Olha lá Olha ali, ó Vou apertar aqui Os botões P1 O eixo Agora o eixo Olha o eixo aqui Olha o eixo Mexe Olha como ele mexe bonito Para cá Para cá Botões Botão 1 2 As direcionais Tudo funcionando Agora vamos ver os motores, né? Que estão desligados até o momento Vou montar ele parcialmente A gente faz o segundo teste E na energia 1, 2, 3 e Opa O bravo Já ficou Do jeito que eu disse Parece Uia Bravo Ha, 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 ha Ha, ha, ha Foi a aceleração Massa demais Que top Que top Sim, o eixo central dele Ele gira para os lados Que coisa linda Que coisa maravilhosa Oh, galera Não acredito não Tá aí, ó O problema desse manche Era só isso aqui, ó Ha, ha, ha O problema do meu joystick Era só isso aqui, cara Dá para acreditar nisso? Por que uma entrada USB não faz, né, bicho? Poxa vida Bem, eu vou agora dar um grau nele Vou limpar Assim que eu tiver com ele tudo pronto Eu volto para finalizar o vídeo Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não O sticker acendeu o seu LED Depois de limpo, restaurado Tudo feito a manutenção Ele tá aqui, ó Funcionando, muito bom Eu já tive alguns manches Mas essa função do fosse Fosse feedback dele é muito bom E por ele estar funcionando Sem ter feito quase nada É isso aí Foi só a limpeza do conector mesmo Então tá ótimo Foi um achadíssimo aí na feira Mais uma vez A feira me surpreendendo Então é isso galera Valeu Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe seu like Que estamos de volta, certo? Estamos de volta Em breve Mandarei mais vídeos Mais filhas Valeu galera Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau